A Lua e Eu A Lua e Eu Mais um ano se passou E nem sequer ouvi falar seu nome A Lua e Eu Caminhando pela estrada Eu olho em volta e só vejo pegadas Mas não são as suas Eu sei, eu sei O vento faz eu lembrar você As folhas caem mortas como eu Quando olho no espelho Estou ficando velho e acabado Procuro encontrar Não sei onde está você 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 O vento faz eu lembrar você Eu As folhas caem O vento faz eu lembrar você 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 O vento faz eu lembrar você Eu sei O vento faz eu lembrar você Eu sei O vento faz eu lembrar você Eu sei